Terceiro jogo dos 38 hoje, baita dia aqui em Porto Alegre, e hoje depois de dois anos eu tenho uma companhia especial, um dia especial pra mim aqui, um jogo especial pra mim, porque depois de muito tempo eu tenho um parceiro aqui de jogo, diz aí alemão, é, dois anos e pouco sem vir no jogo, a gente veio matar saudade hoje, aproveitar que deu um problema no credenciamento, então eu não vou lá pra dentro do campo, vou assistir o jogo com o meu alemão aqui. Baita dia aqui em Porto Alegre, situação do Grêmio, difícil jogo, difícil, um ponto nos últimos dois jogos, é, aquela pressão, obrigatoriedade de ganhar, hoje a gente espera que o jogo seja um bom jogo, que a gente saia com os três pontos aí. Lembrando sempre, cobertura dos jogos aqui em parceria com a KTO, a KTO tá sendo uma baita parceira minha aqui, na cobertura dessa série B, a gente vai fazer todos os jogos, vai ter material de todos os jogos, então deixar sempre aquele agradecimento pra KTO, parcerias importantes assim, que viabilizam o trabalho e poder tá trazendo as fotos, os vídeos aí de todos os jogos. E lembrando que lá na KTO tem um cupom, 20% de bônus, pra quem fizer o primeiro depósito, usando o cupom Duker, então, acessa o site lá, kto.com, cupom Duker aí, sai brincando, enquanto isso, a gente vai lá, chegando aqui, faltam três horas pro jogo, e nós vamos dar uma volta, né, alemão? Vamos dar uma volta lá embaixo? Matar saudade? Então vamos, vamos. Os primeiros que eu encontro aqui, ó, é Diego Torbis, Kaju. E aí? Os rapaziada tá fazendo um trabalho muito bom de notícia, trazendo notícia, trazendo vários furios de reportagem, então sigam, vai aqui é pra seguir vocês aí, velho. Arroba Diego Torbis, Pajé lá no Twitter, e no YouTube, Kaju Tricolor, canal Kaju Tricolor, e Kaju Tricolor lá no Instagram também, né, Kaju? É isso aí, quem não segue, segue lá, arroba Kaju Tricolor no Instagram, e no YouTube, Kaju Tricolor. Outra coisa, né, seguir o Mago das Lentes lá também, né, o mundo é o milho que eu espero, né. E hoje, Kruzad? Cara, hoje eu acredito que tem que ganhar, nem que seja com pressão, com força da torcida, com fazer uma bafa, hoje tem que seguir. Não dá pra pensar em resultados excelentes. Não, não, nem empate, né, Duque, ó, hoje nem empate. Não, 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 tá com um ponto em seis que a gente tem aí, não dá pra... E nós estávamos só conversando isso agora, se hoje caso aconteça, que não vai acontecer, a gente vai pensar no lado otimista, é dia pra derrubar todo mundo. Então, por isso que eu digo que tem que ser de qualquer jeito a vitória hoje, meio a zero, tá bom. Não comprometer o resto do campeonato, né. É, o mais importante hoje são os três pontos. Como vai ser a vitória não importa, o importante é os três pontos. Um azerinho igual o de Chiripa, tá bom. Ótimo, tá bom. Tá bom, valeu, galera. Valeu, gurizada, um abraço. Tá impaciente? Tá impaciente? Agora começam a encontrar os parceiros aqui, ó, de longa data aqui. Pronto, vou mostrar a foto que eu acabei de tirar. Pronto, vou mostrar a foto, ó, de longa data aqui, ó, de longa data aqui, ó. Intervalo de jogo, dois a um, alemão comandou a pipoquinha, tá bom, hein? Rodrigo Adams aí, ó, olha o estilo. Das goa! Peraíba! E aí, final de jogo, 3x1, baita vitória, a vitória do Grêmio precisava, e mais do que isso, uma baita tarde, né, alemão? Ah, baita tarde meu baixinho aqui, os parceiros aí, mas vários outros parceiros que eu não encontrava há muito tempo de arquibancada, valeu, três pontinhos, quarta-feira, lá em Ponta Grossa, vou contra operários, vou estar lá, vou trazer material aqui, então, quem acompanha aqui no YouTube, se inscreve já no YouTube aí, tipo, sininho, aquela coisa toda que todo mundo fala, que vocês já sabem, vai acompanhar, acompanha no Instagram, no Twitter lá também, que eu quero trazer bastante imagem, bastante coisa nos próximos jogos do Grêmio aí. Valeu a parceria, valeu KTO, a parceria de sempre, lembrando aquele cupom, 20% de bônus, cupom Duker, lá, kto.com, a galera vai seguir fazendo a festa há mais um tempo ainda aí, até a próxima, mano. E aí